Bem-vindo ao nosso canal do YouTube Amor Incondicional por Pets. Neste vídeo cativante, vamos dar uma olhada em profundidade no mundo hipnotizante da criação de cães. Junte-se a nós enquanto exploramos todos os aspectos desta raça incrível, desde suas necessidades dietéticas únicas até o íntrico mundo da genética. Se é um entusiasta pela raça Pitbull ou simplesmente tem curiosidade sobre estes cães fantásticos, este é o vídeo que não vai deixar de querer ver. Descubra informações valiosas sobre como fornecer a melhor dieta para o Pitbull, garantindo que eles prosperem e permaneçam saudáveis. Iremos até mergulhar no fascinante mundo da genética, desvendando os mistérios por trás das características das distintas raças. O nosso experiente anfitrião irá guiá-lo através de membros da criação do Pitbull, partilhando dicas e informações essenciais baseadas em anos de experiências e investigação. Com uma apresentação cativante e explicações fáceis de entender, ganhará um novo apreço por estes cães notáveis. Vale lembrar que o Pitbull são cães dóceis, cães muitos amigos e de fácil apego. Quer seja uma atual ou potencial proprietária de um Pitbull, uma amante de animais ou alguém que queira expandir os seus conhecimentos, este vídeo foi concebido para si. Faça gosto, compartilhe este vídeo com seus colegas entusiastas de cães, para espalhar a consciência pelo apreço de criar a raça Pitbull. Não deixe de assistir o vídeo num todo. Nele, você ficará sabendo como é fascinante o mundo dos Pitbulls. Vale lembrar que Pitbulls existem várias categorias dentro da raça. American Bull, Pit Monster, Pitbull normal e várias cores. Entre eles o branco, o cinza, o caramelo, o malhado, o preto, o branco. Então são várias cores que o Pitbull vem nessa longa data dessa sua história, da sua raça. Outra coisa também que eu desejo frisar, que o Pitbull é um cão que gosta muito de carinho. Um cachorro que depende muito de apego. Gosta de carinho, gosta de ser bem cuidado, gosta de ser bem tratado. Fácil de manejar ele. Pelo contrário, as pessoas falam que o Pitbull são cachorros violentos, mas o Pitbull são cachorros criados com muito amigo, carinho. Gostaria de deixar bem claro que este vídeo é apenas educativo para mostrar como funciona as pessoas que queiram criar esta raça. Neste vídeo você verá filhotes, filhotes jovens, cães adultos, cães adultos com seus proprietários e verá também pessoas que já criam a raça Pitbull esse bom longo ano. E deixar bem claro também que se você estiver interessado em adquirir um Pitbull, através do vídeo você terá a noção de como é que ele é. É um cachorro brincalhão, um cachorro que vai para um lado, vai para o outro. Sempre um cachorro de várias alegrias. Então é isso pessoal. Muito obrigado aí pelo vídeo. Gostaria que vocês assinassem o nosso canal. Entendeu? Deixar seu like. Tamo junto. Valeu!